Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente em Monster Hunter Freedom Night, continuando as quests de treinamento E hoje povo lindo, povo cheiroso, vamos estar finalizando aí as quests do Ratalos E lembrando que todas as quests de treinamento que nós fizemos até agora vão estar aí na descrição do vídeo E simbora lá pra BOW, cara, chegou a vez da BOW, velho Simbora finalizar, é a BOW mais tranquila de vir nele, né, mais tranquila nele Nossa, só 20 COATs, velho, 20 COATs, Mega Juiz, uma Pintfall, pelo menos a BOW é de respeito A BOW é de respeito, BOW do Daimyozão Psyup, nossa, o Psyup já arromba, velho Então simbora começar a catança aqui no mapa aqui Primeiramente pegar aqui no cantinho, né, o mapinha, né, pra quem é daltônico de mapa que nem eu Mapinha linda e cheirosa aqui E do outro lado aqui, né, você vai poder pegar a poção aqui, beleza? Tranquilo aqui nesse matinho aqui, tá, na área 5 aqui, você pega aqui o marcadouro, tá E desse outro ladinho aqui, ó, bem aqui, tá, nessa teiazinha de aranha, você pega a net aqui, tá Então pega um aço que você puder aí, tranquilo E aqui na sete, tá, desse ladinho aqui, ó, você vai pegar aqui a picareta, tá Você pega a picareta, então pega um aço que você puder aqui E desse lado aqui você vai pegar, tá, a bugnet que nós vamos estar usando aí pra pegar outros itens aí lindos e cheirosos para nós E beleza, aqui na área 9, né, dentro aqui do... da área secreta aqui do canto, você pega aqui a flashbug aqui Pegue uma, se você puder, já já mostra onde pegar a bomba e matéria E tranquilo, aqui na 3, tá, nesse pontinho aqui, você pega, tá, a bomba e material aqui Então pega aqui a quantidade que você pegou de flashbomb pra vocês aí, beleza? Ainda aqui na 3, tá, galera, bem aqui nesse cantinho você pega o assadouro, tá E com os habitenotes, lembrando, como sempre, você pega as carnezinhas pra tá assando aí, beleza? E beleza, galera, aqui na 10, tá, nesse pontinho aqui Você pega o livro de combo, tá, o livro de combo lindo e cheiroso Não esqueçam, de combinar qualquer coisa, pega o livrozinho aqui E só tem ele aqui no mapa, tá, e nesse pontinho aqui, tá, você pega Antídoto caso você necessite aí, beleza? E beleza, aqui com os bufangos O bufango aqui, tá, você pega, tá, a flashbomb, tá E você entrando, isso aí ainda ele vai responar mais uma vez, tá Então dá de você pegar mais duas com esse bichinho aqui, tá, a flashbomb aqui Linda e cheirosa pra nós Bem aqui no cantinho Você pega aqui, é, o demodrang, tá, galera Você pega o demodrang, só dá de pegar um pra ser feliz E marra aqui no finalzinho aqui Subir na cachoeirazinha Nós vamos tá pegando aqui a Pitfall Trap E tranquilo, aqui na 12, nesse lado aqui, tá, você pegando com a Bugnet Nós vamos pegar a Pitfall Trap, a Shock Trap Tranquilidade E aqui do outro ladinho aqui, lindo e cheiroso Nós vamos tá pegando aqui a Maxi Porsche Já que nós estamos de gunner Mais importante que nunca pegue aqui a Maxi Porsche aqui, tranquilo O chacalaca chato dá desgraça, velho Então tranquilo, galera Vamos pegar aqui, cadê, 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 tá aqui Bem aqui nós pegamos as LG, tá As LG vai ajudar Se tiver sorte, cara, você pega a grandona Ó, peguei a porruda, peguei a porruda Peguei a porruda, velho Consegui pegar a porruda, dou sortezinha E aqui em cima, tá, a gente vai pegar mais uma flashbombzinha Linda e cheirosa pra nós aí Pra nossa alegria aqui, ó Só catar aqui, se você tiver sorte, você pega duas Vamos ver se eu pego a segunda Pô, tristeza Se tiver sorte, você pega duas, cara Se tiver sorte Mas como eu não sou o caso E aqui, aqui você vai pegar, tá A Mega Potion aqui, tá Você pega a Mega Potionzinha Linda e cheirosa E tranquilo, pra terminar, tá, galera Aqui você pega a Trap 2 Pra nós estarmos combinando aí com as Netsinha aí Então eu vou pegar uma aqui Já dá aquele combine Aquele combine Deu certo, a alegria Então eu vou pegar mais duas aqui Pra nós sermos felizes Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos pro pau, velho Aqui, ó Ratinho Vira aqui Já vira aqui Já vai tomar flechada na fuça Começar com a velha tática, né Do flash Flash bomb na fuça E flechada na cara Vamos lá Ah, pode dar, filho Eu sou um Eu nem vi, não Tranquilo Guardar aqui Que já vai voltar ao normal Já vai voltar ao normal Já vou sentar a flecha Vai, filho Eu devia ter dado uma flechada, hein Tranquilo Ah, eu vou sentar a flecha até o momento, velho Beleza Deixa ele aqui Já mirar mais um pouco pra cima aqui Tranquilo Já Já tomou o dele Já entrou no rage Você viu que eu já tomei até maxi poxa, tá Porque se ele dá uma polada em mim, velho É quase hit kill, então Tem que tomar cuidado Tranquilo Que que ele vai fazer Ah, vai causar Então já vou jogar uma flecha E parar debaixo dele Usar aqui E botar a porruda E já botar aqui E sentar a porrada sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz, velho Atravessar tudo aqui Tranquilo Opa, demorei pra botar Vamos lá Botar mais uma aqui Tranquilo Pode ser Pode ser Tranquilidade Vai Ah, droga Não pegou Mentira, cabeludo Vamos vir aqui, vira Mentira, cabeluda Tô dizendo Mais uma flechinha Mais uma flechinha Pra Terminar de mandar pra vala Vamos lá Negócio que tá virado Com a cara pra ali Vamos lá Atravessar tudo aqui E já vai mancar Já vai mancar Já vou aqui pro outro lado Logo aqui Já vou pro outro lado aqui Deixando a flecha de suporte Combinar Que eu tenho que combinar aqui Nossa, foi tranquilo, meu Não tenho nem graxa, velho Deu nem graxa Ih, já tá combinado aqui Se eu acertar onde ele vai descer, velho Vem, filho, vem Pra acertar onde tu vai descer Vai Boa alegria Vamos lá Vamos lá Só na flechada Eita, noz Eita, vai Eu morro logo Vamos guardar aqui Vira, vira, vira Ah, feliz Infeliz Ah, tem problema não Tem problema não Não tem B.O. Porque Já faço outra bicha aqui E vou na alegria Só alegria, velho Tadinho dele, velho Dura muita coisa não Aproveitar que ele tá descendo ali Bota mais uma aqui Duas flechas Vem, vem correndo Vem correndo Vem correndo que é isso que eu quero Poxa, a força já era Quebramos ali todinho Opa Ah, vou ficar carregando muito não Beleza, vai Sai da trepe Vai, sai Pode sair Vai, pode sair Já pode sair Já pode sair Tadinho, velho Tadinho nada Que ele ia me arrombar Ele ia me arrombar Tranquilo Vai, filha Já era É, tranquilo, meu Na distância Sem tomar um dano Sem tomar um daninho, velho É apelando, vai apelando Usa as trepe Usa tudo, meu Apela contra esse bicho O Gander Tem que apelar, meu O Gander tem que apelar Tem que botar pra quebrar mesmo Então, meu povo lindo Meu povo cheiroso Este aqui foi o vídeo de hoje E se gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar aquele gostei Maroto Pra ajudar na divulgação E é claro Não é inscrito no canal Se inscreva no canal E acione o sininho de notificações Para receber nossos vídeos Então, abraço Até a próxima E valeu